E aí pessoal, Charis na área e bem-vindos a mais um vídeo de... PÁ! Não é mais um vídeo, é um vídeo de MAS! Que é um jogo da level 1 que saiu há um bom tempo atrás. Essa partida aí foi que eu gravei e tal. O jogo, cara, é um shooter em terceira pessoa online. Com partidas de, no máximo, eu acho que 16 pessoas. Esse que eu tô... é um PVE. Quando eu fui tentar jogar, não tinha sala de PVP. Não sei o que diabo é isso. O jogo tava meio parado, entendeu? Meio cabuloso, eu não sei. Fazer o que, né? A gente não pode conseguir tudo. Vixe, olha aí, se garante. Olha o bug. Bug! Ah, atravessou a cabeça do cara, sei lá. Esse vídeo aqui não é ao vivo. Por causa que eu... Teve uns problemas técnicos. Não tava reconhecendo não o programa. Não tava reconhecendo o MAS não. Então, eu usei o próprio programa do MAS de captura de vídeo e converti. Fiz uma putaria lá pra poder editar o vídeo e sair legalzinho. Bem... Considerações primeiras do jogo. Sim, eu já joguei ele há muito tempo. Quando lançou, eu joguei por um bom tempo. Depois eu enjoei e foda. Porque ele é legalzinho, cara. Pra você passar o tempo, entendeu? Não é um jogo que você leve a hardcore mesmo. O PVP dele é bem divertido. Pelo menos quando eu jogava, eu achei. A partida aí que vocês estão é PVE. Tá no modo de ataque. É como se fizesse waves e waves de inimigos e você destruísse. Matasse eles. Tá no fácil. Porque, incrivelmente, não tinha partida no normal no jogo. É quase todas as salas. Era tudo fácil, fácil, fácil. Aí eu... What the f... Sim, eu quero fazer o vídeo. Então, caguei foda se tava no fácil ou não. O importante é mostrar o jogo, né? Aposto que muita gente já sabe como é que é o jogo. Ou já jogou. Que, se você não tiver jogado... Nossa. Muito parabéns pra vocês. Se ele vale a pena, assim, você jogar ele... Ahm... Fale. Como passa tempo, como eu disse. Você não vai jogar ele hardcore, porque... Ele... É da level up. E eu não vou fazer propaganda negativa da parada, né, cara? Mas eu não gosto dos jogos da level up. Porque eles são muito pay to win. Não tem coisas... Não é tudo que você compra com cash e com dinheiro do jogo, entendeu? Se tem coisas que você compra só com cash, pay to win. Já é pay to win pra mim. Então, eu não curto. Eu não curto jogos assim. Se eu for querer jogar um jogo desse jeito, eu prefiro saber o que é comprar um jogo. E eu prefiro, sei lá, pegar um multiplayer de algum jogo intenso da pessoa e... Até do Play 3. Por exemplo, se eu for comprar um Charled Play 3, ou não tem um Play 3, um dia eu terei. Talvez não, acho que não. Acho mais fácil eu ter o próximo, da próxima geração, do que ter um Play 3. É, faz sentido, né? Bem, voltando o negócio. A arma é a... Pra acertar com ela, é fora, mano. Enfim. Continuando. Hoje... Hoje o que, mano? Tô falando de que? Bem, porque o vídeo no meio da semana de um jogo... Sem sentido. Um jogo... Diferente. Por causa que eu resolvi botar o Whatever. Aquele quadro lá de sábado. Ser um jogo que vocês escolhem, entendeu? Vocês escolhem o jogo. E... Na semana, eu vou trazendo entre... Caso vocês peçam mais vídeo do jogo de sábado ou de domingo, eu faço. E também... Eu vou trazer jogos aleatórios aí. Jogos de graça. Por enquanto, jogos de graça, né? A maioria. Porque... Tá fora, tá. Calmo. Até calmo. Até calmo. Até calmo. Tá crescendo aos poucos. É graças a vocês aí. Gente, eu... Acho que eu tenho 130 inscritos. Sei lá. A última vez que eu vi, tinha 130, né? É... E bem... Eu queria... Agradecer a todo mundo e tal. Que tá sempre aí apoiando. Tá sempre aí implementando. E... Voltando ao jogo, né? Como é o fácil? Então, mano... É... Ridículo. A arma que eu tô usando é a K47. Ela é permanente. Porque eu gastei um certo dinheirinho, né? Dinheirinho assim... De... Eu joguei um bom tempo e... Eu economizei um... Um dinheirinho e comprei arma permanente. Por... De coisa. De coisa normal lá. De coisa normal lá. Gastei o dinheiro todo de ir na K47. Porque eu sou boss. Cova-me, reloado. E porque eu não tinha nada pra fazer. Pague sua atenção no próximo jogo. Tá no fácil. Então ele é bem fácil. Não que ele seja fácil toda hora. Se você jogar... No normal. Primeiro, por exemplo. Você joga no fácil. Depois você joga no normal. Cara, a diferença... É grande. É grande. Porque realmente fica... Difícil. O jogo não é fácil. Pelo menos o PVE. Mas... Eu não gosto do PVE do jogo, não. Ele... É meio chatinho. É só ficar matando wave de inimigo e tal. Tem também modo zumbi no jogo. Você mata zumbi. Tem modo de... Sei lá. Como se fosse uma mini campanha cooperativa. Tem um monte de modos. Que você pode fazer PVE aí. Com a galera. Seus amigos e tal. O PVP do jogo tem... Capture the flag. Tem conquistar pontos. Tem team deathmatch. Não sei se tem que ser floral. Também tem... Você pode escolher tipo... Só espadas. É... Só melee. Só alguma coisa. Só um tipo de arma. Entendeu? É bem legal. Eu gosto disso. Pelo menos... Tinha uma... Quando eu jogava. Tinha uma sala que era... Só porrada. Então tinha um cara de nego com espada lá. Caçando. Era uma marmota inacreditável. Era engraçado. Era engraçado. Mas o PVP do jogo... É muito legal. Bem divertido. Dá pra você passar um tempinho ali aqui. Você também... Sei lá. Eu me senti muito motivado não. E como eu disse... Level up né. Como vocês já devem conhecer outros títulos da level up. A empresa funciona desse jeito. Eu não estou dizendo que eles são ruins e tal. Eles fazem o que eles acham legal de fazer. Mas... Eu prefiro muito mais... Deixar tudo de gold. E você sabe... Tudo de gold. Também você pode comprar... Por... Cash. E botar só os itens cosméticos. Como... Capacete. Essas coisas. De cash. E essas... Entendeu? Que quem não tiver tempo. Quem não quiser matar 50 mil bichos... Não de novo. Para poder conseguir a arma de... Arma de gold. Já não achei que eu comprei cash. Se não... Ele continua do mesmo jeito. E vai indo até... Até ir. Sei lá. Mas... Fazer o que né. A gente não pode ir também... Pelo menos eu não posso mandar na política da empresa. Ah... Acho que também é um dos motivos de muita gente ter... Ter quitado de alguns jogos da level up. Level up. Mas... Fazer o que? Bem... Aproveitar o vídeo e divulgar o negócio do... Uma parada bem interessante. Bem legal. Que é... Um projeto... Beneficente. De gamers. Que é o gamers pela vida. Descobrir o negócio da... Eles... Um dos participantes... A galera já deve conhecer... É o Panzer Jones. O recrutador da Machinima. E... Tem vários outros. Tem o... Gamers. To be. The Hog. É o... Guilherme. É um porrada de gente, maluco. Aí... O seguinte. Você pode ir lá no site deles. Vou deixar aí na... Na descrição do vídeo. Você pode ir lá no site deles. Detonar... Detonar... Doar lá. Lógico que o dinheiro... Vai ser... Pra instituições beneficentes e tal. E também eles tem um canal no YouTube. Pelo menos eles fizeram um canal no YouTube. Que... Todo o dinheiro monetizado dos vídeos. Vai fazer sabe o que? Vai... Pra instituições. Entendeu? Aí eles vão divulgar as instituições ainda. Porque começou... Eu acho que... Dia 27 aí. Começou terça-feira. Então... Ou segunda. Não sei. Segunda de noite. Pelo menos eu... Ouvi, né... Que... Vi lá no Twitter. Dia 27. Pelo menos a última atualização que eu vi lá. E... Basicamente, pessoal. É isso aí. Por que... Porque eu tô divulgando... Porra dos cacos. Por causa que... É uma coisa... Bem legal, né? De se fazer. Se você... Se fazer uma coisa boa, dessa... Quer criar essa esperança, mano? Quem é que dá dinheiro pra aquilo? Você... Sério. Olha nos meus olhos. Sério. Quem? Criança esperança? Não de novo! Porque você não fica lá muito... Sabe... Pra onde meu dinheiro vai. Eu não tô julgando também ninguém. E tal. Mas... Sei lá, cara. Entendeu? Eu... Sem palavras. Sem palavras. Mas enfim... Apoia lá os caras. Pelo menos... Eu acho que é uma boa causa, né? E... É pela... Pela galera. Gamer e tal. Então... É aí da nossa comunidade. Gamer. Porque você não precisa ter... Canal do YouTube aí. Fazendo vídeo que você não é gamer. Gamer você é. Só jogando videogame. Você pode jogar paciente aí. Ser gamer. Importante você jogar, entendeu? E é uma causa nobre. Uma causa muito legal. E... É isso aí. Eu acho que... É as considerações finais. O que eu acho do mais... Bem... Não mudou muita coisa desde o... Desde o beta não, viu? Só introduziu novos modos de jogo. E... Só, cara. Não... Não é um jogo lá que eu fiquei muito empolgado, entendeu? É um ótimo passatempo. Lógico. Entendeu? Mas é um jogo que realmente... Me prenda. Não fosse me prender, entendeu? Covore-me. Reloadando. Um Planetside 2. Que eu jogo bastante. Não jogo assim. Então... É isso aí. Muito obrigado por assistir, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado aos novos inscritos. Que estão chegando aí no canal. Vocês são foda. E... Se você gostou do vídeo. Achou interessante. Eu bem que é apoiar aí o... Games pela vida. Dá... Favorito esse vídeo pra divulgação dele. Dá like. Dá um like aí. Dá um joinha. Pra... Não sei. Dá joinha. Porque... Sabe? Tem um... Negócio pra cima. Porém. É.